Música Hello, hello, hello girls, como é que vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque vocês são simplesmente maravilhosas. Começamos agora os vlogs semanais. Hoje faz anos, parabéns para mim. Meu Deus, que é concentrica. Portanto, hoje faz anos, vou iniciar este vlog semanal. A verdade é que esta semana não tem sido assim muito fácil e com grande vontade de gravar e começar a gravar, mas hoje estou com... Hoje sim começou o meu ano, malta. De 1 de Fevereiro começou o meu ano. Já comecei também a praticar a lei da atração, porque eu andava um bocadinho assim off e sinto que isso afeta nos meus pensamentos. Então começamos este ano em grande, sabem? Já comecei a planear os vídeos também para este mês de Fevereiro, porque para quem me segue já percebeu perfeitamente que vamos ter vídeos todos os dias agora neste mês de Fevereiro. Isso é muito importante para mim, porque significa que eu quero e gosto que vocês estejam presentes nesse lado e senti que em Janeiro falhei muito convosco e não é o que eu quero, nem o que eu pretendo. Nem sou assim. Na realidade, quando eu quero uma coisa, eu estou sempre ali em cima a insistir. Mas, na verdade, Janeiro foi um mês assim muito atribulado, fiquei doente, depois fui de férias, depois estive com a minha família e eu acho que Janeiro precisava de um reset e então tive o meu reset. Também partilhei tudo convosco. Espero muito que tenham gostado deste mês de Janeiro recheado de vídeos e de coisas boas. Na realidade, eu era para chegar mais cedo a Portugal. Era para chegar quinta-feira, dia 25 ou 26, pronto. Mas, infelizmente, a TAP cancelou-me os voos e depois houve um pequeno problema porque não conseguiram-me remarcar, então tiveram que me devolver o dinheiro e então tive que comprar outras viagens para voltar para Portugal. Então aproveitei e comprei e ainda fiquei mais dois dias lá com a minha família. Dois, não, três dias com a minha família. E pronto, malta. Espero muito que tenham gostado este mês de Janeiro. Estamos ready. Digam-me também aí nos comentários como é que foi o vosso Janeiro. Partilhem comigo, eu quero muito saber. O que é que fizeram? Foram passar fim de semanas fora? Foi bom? Passou rápido? Foi mais lento? Partilhem comigo. Se chegaram meninas novas, digam-me também o que é que vocês fazem? Qual é a profissão que têm? Partilhem tudo comigo que eu quero conversar convosco a partir de agora deste mês de Fevereiro. Quero falar convosco e quero partilhar tudo convosco neste mês de Fevereiro. Espero que estejam desse lado e me acompanhem porque quando eu faço vídeos todos os dias, sinto-me muito mais conectada convosco e por isso é que eu também irei fazer. E pronto, estou aqui com o meu outfitzinho. Quem viu Get Ready With Me sabe perfeitamente qual é o look que eu estou a usar para este dia de aniversário. Vou agora almoçar com o meu pai. Depois vou juntar com a minha mãe e com o João. Depois à tarde vou, então, com as minhas amigas, de ver um café, maybe. A única maquilhagem que eu fiz foi pôr bronzer para salientar o meu bronze porque, na verdade, eu estou bronzeada nas pernas. Vou mostrar-vos, espera. Na perna, eu estou bronzeada, malta. Eu ainda não tenho cola. Eu pedi a uma amiga minha para me comprar colas só que ela pensava que era para sábado. Vou fazer um jantarzinho de amigas no sábado. Então, ela não me veio entregar, malta. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu não tenho colas. Tenho aqui a casa dela para buscar as colas, percebem? Mas pronto, é só para vocês perceberem que eu estou bronzeada nas pernas mas na cara. Não estou muito bronzeada. Parece que estou, mas não estou muito bronzeada porque um tipo é protetor na cara e no peito. Mas pronto, estou natural, sabem? Um bronze natural, um bronze saudável. Estou bem feliz. Eu adoro fazer anos, mas digo-vos, eu preferi estar de férias, malta. Porque está tudo a trabalhar, percebem? Eu, se calhar, preferia ter ido para Punta Cana e apanhado as minhas férias nos meus anos. Mas pronto, é o que há, é o que temos. Vamos aproveitar o dia que está maravilhoso. Está um dia de sol amazing. E é isso que interessa. Girls, vou agora. Vou ser com a minha amiga Márcia. Vamos ver um cafezinho. É 5h30, mesmo a hora de ponta para tirar aquela foto ao Instagram que a pessoa agora está muito ativa desde que esteve de férias. Depois voltou normal, malta. Depois é um ano sem ter foto nenhuma. porque basicamente estive de férias. Publiquei a dar com pau. Agora, quando voltarmos à normalidade... Tchau, publicações. Não vou fazer nada da vida, não é? Além de YouTube. Portanto, o YouTube também não me dá fotos, não é? Só dá vídeo, portanto. É vida. Portanto, by the way, agora. Vou beber cafezinho. Estou um bocado gostada porque estou a filmar com o iPhone porque pronto, eu não trouxe a máquina. Porque para além de estar a acabar a bateria e eu não ter a outra bateria porque a minha outra bateria explodiu lá na América. Não sei, não percebi. Foi por causa do avião. Não percebi muito bem. Então deixou de funcionar. Deixou-te carregar. Portanto, só tenho uma. Estava a ficar sem bateria. E depois, como eu tenho a lente gigante, sabem, que é a lente gigantesca, eu não tinha como ir lá na mala porque trouxe a minha malinha pequenina. Mas está tudo ok. Gravo com o telemóvel. Vocês também gostam. O que interessa é recordar o momento e quanto mais, digamos, quanto mais natural for, melhor. Portanto, eu gosto de qualidade, mas também quando é natural, natura forever. E pronto, é isto. Está a hora de ponta. Está um solito maravilhoso para tirar aquele foto. Os meus óculos de chique. Estão a ver? O meu cabelo hoje ficou bem, bem, juro. Estou bem orgulhosa. Não sei como é que fiz isto. E sei que não vou conseguir repetir novamente este penteado. Mas pronto, estou a gostar. Ficou nice. Estou aqui, tive estas coisas aqui. Este meio aqui maravilhoso. Já estou a ficar com a pele oleosa porque pronto, não tenho pó. Não trouxe mais pó. Já vou a casa. Minha abó trouxe-me flores. Foi-me comprar flores à florista. Depois esteve lá comigo no restaurante. O meu pai teve que ir ao recheio porque amanhã abrimos o restaurante e vamos voltar ao trabalho. Estão divertindo. Estava tão bem de férias. Mas pronto, já comunico, já falo convosco. Agora vou divar-se. Enfim, fico de novo. Tchau. Pronto, cheguei agora à casa. Está um frio do caneco e a pessoa não tem colante, malta, eu não meti colante. Vou pôr agora as colantes porque vou jantar com a minha mãe. Mas quero-vos mostrar as flores que a minha avó me comprou. Oh my God. Vou meter agora na água. Aqui no jarro, são lindas, são maravilhosas, cheiram muito bem. São ganda ramo. Maior que eu. A minha melhor amiga também me ofereceu o miminho. Que era o que eu queria. Ela já sabia que eu queria isto há muito tempo. The 5-Minute Journal. Digamos que é o nosso diário, que nós escrevemos, por exemplo, quando acordamos. Sou grata por o que é que eu vou fazer hoje para mudar o meu dia, afirmações diárias. Depois também temos aqui a parte da noite, o que é que eu fiz hoje, o que é que eu aprendi hoje. Já há muito que queria este, sabem? Andava super apaixonada. Então pronto, ela ofereceu-me aqui o meu journal. Amanhã já vou começar. Eu queria ter começado hoje, que é o dia 1, a fazer journaling. Mas não comecei, portanto amanhã já começo. Agora vou colocar com o lanche. Porque está um frio. Mas se estão a perceber, eu estou cheia de frio. E vou levar um casaco porque eu não levei casaco nenhum. Então estou a morrer. Mas estive uma tarde maravilhosa com as minhas melhores amigas. Claro que também há outras pessoas especiais da minha vida que também não estiveram presentes, mas cada um tem a sua vida. Estive com elas. Cantámos parabéns. A Adriana parcela com um bolo e com velitas, como sempre. E pronto, malta é isto. Vou agora vestir as colãs. Estou ficando sem bateria e vou gravar os lucros da semana antes que o João venha. E depois vamos jantar. Eu e a minha mãe e o João. Estou ficando sem bateria e vou gravar os lucros da semana antes que o João venha. Estou ficando sem bateria e vou gravar os lucros da semana antes que o João venha. Estou ficando sem bateria. Estou ficando sem bateria. Olá, hello, 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 girls. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas para a quinta-feira e a pessoa já tem 29. Oh my God. Como assim tenho 29 anos com cabeça de 15? 16? 17? Enfim. Essa é a minha cabeça. Vou agora para o restaurante, estou a usar a lente gigante porque a minha outra lente está ainda na mala e eu, pronto, sou uma pessoa muito organizada, muito cheia de vontade. Na realidade, ainda não desfiz a minha mala de viagem, porque, pronto, tem sido uns dias muito estressantes, malta. Hoje de manhã acordei com o feeling que, basicamente, não sei o que eu fiz à minha vida para pensar que poderia e conseguia fazer vlogs todos os dias, mas vamos na fé, foi só um desabafo, vamos na fé. Vamos fazer, então, este mês, vai ser de vídeos e de vlogs porque eu não consigo gravar só vlogs, percebem, a minha vida não é assim tão interessante para gravar só vlogs, portanto, tem que arranjar conteúdo, mas vou tentar gravar ao máximo vídeos em formato de vlogs, pronto, é isto. Agora vou trabalhar para o restaurante, espero que tenham um dia incrível, espero que tenham tido saudades minhas, que eu tive muitas saudades vossas, de gravar vlogs, de estar aqui no mood, hoje acordei com uma energia revitalizada e com vontade de fazer este ano ser diferente do ano passado, quero começar a mudar alguns hábitos que eu tenho, que, por acaso, são hábitos que ganhamos, pronto, com o nosso dia-a-dia e pronto, com a vida, com a nossa rotina, não é? Mas eu quero mudar algumas coisas na minha vida e vou começar já amanhã, vamos ver se consigo, não, vou conseguir, ok, obviamente, tipo Rita, menos. Portanto, eu quero começar já amanhã a mudar muitas coisas que eu tenho no meu dia-a-dia e pronto, malta, digam-me também o que é que vocês querem mudar, quais são as vossas metas para este ano, o que é que vocês querem realmente mudar para terem uma motivação maior do que o que vocês têm. Portanto, digam-me o que é que vocês também mudaram, o que é que querem mudar, quais são as vossas metas para 2023, contem-me tudo nos comentários, quero saber tudo, quero que partilhem comigo. Portanto, agora vou trabalhar e já falamos. Hello, girls, aqui estamos nós, mais um dia de trabalho, muito emocionante, não mostrei nada, como sempre, vou agora beber um chazito, estou aqui na dispensa porque pronto, pode chegar malta, então assim não vê Rita a fazer figuras. E vou editar, vou beber o chá, vou ler um bocado do meu livro, pronto, malta, vou trabalhar rotina de trabalho, restaurante. Girls, cheguei agora à casa, vou mostrar-vos então as coisinhas que eu recebi no meu aniversário. E, by the way, chegou a minha encomenda da Primor, que tive dois meses à espera, mas pronto, já vos conto a história. Ontem mostrei-vos o livro que eu recebi do 5 Minutes, do Journal, e hoje vou mostrar-vos os dois presentes. Um que comprei para mim e outro que o João me ofereceu. Portanto, vamos ignorar aqui as minhas softbox que estão aqui bem arrumadinhas aqui num canto. Vou mostrar-vos então a prenda do João. A prenda do João foi este perfume da Prada, que eu já queria há muito tempo, que eu estou super apaixonada por este cheiro. A minha cunhada ofereceu-me este perfume no Natal. E este é o meu favorito, é o predilecto do momento. Só que ela disse que na perfumaria lhe disseram que tinham descontinuado este perfume, então eu tive que arranjar um amor novo. O que aconteceu? Quando eu fui à América, eu vi lá este perfume e cheirei. Já tinha ouvido falar muito bem dele. E pensei, ok, tenho que arranjar um perfume novo, não é? Este também é doce, não é tão... Este é diferente, este parece que é mais intenso, este é mais leve, mas ao mesmo tempo este é muito doce. Eu adoro. Então, quando eu estava na América, mandei logo a dica ao João, fui lá ao centro comercial, meti o perfume e disse, olha, cheira, amor, gostas? Podes-me oferecer nos meus anos. E pronto, ele andou à procura aqui na minha zona, foi também às caldas porque aqui na minha zona não havia. Isto na veste dos meus anos, porque nós viemos mesmo em cima dos meus anos, portanto ele não teve muito tempo para comprar e pronto. Eu não seria eu se não comprasse uma prenda de mim para mim. Ainda que lá na América também tenha comprado uma prenda de mim para mim, voltei a comprar aqui em Portugal. Eu queria umas botas, malta, da Michael Kors, brancas, tipo branco cru, sabem? Porque eu sentia falta de umas botas assim mais claras, tipo da cor mais ou menos das minhas all-star, para combinar com looks clássicos, mas jovens, sabem? Fui então a esta página de Instagram que tem aqui um packaging muito fofo, muito pinkie, muito girly, que eu adoro os sapatos que eles têm. E eles trabalham com a marca X, ou XC, eu não sei como é que isso se chama, pronto, enfim, esta marca. E eu amo esta marca e eu vi lá estas botas, estava em promoção. Um aparte, eu sei que comprei umas militar, que eram pretas e tipo pareciam um pé de tropa, mas estes sapatos brancos ficam muito mais elegantes. Estas botas com este pormenor aqui, parece que é uma pata gigante, mas não, malta, isto no pé fica muito elegante. E eu já queria umas da Michael Kors, que é tipo este corte. Aliás, até ficava um bocadinho mais robusto as da Michael Kors, mas eram tipo 350€. Estas custaram 94, são de uma marca que eu gosto muito, que eu aprecio, uma marca diferente, então uma pessoa teve que comprar umas branquitas. Mas não é bem aquele branco tipo giz, é branco tipo beige, sabem? Um branco assim mais... Eu queria mais ou menos umas botas deste tom, sabem? Assim beige, não fosse aquele branco, branco, branco. Então estas botas vão buscar este tom, que era o que eu queria e que de facto eu levei para Milão, só que elas doem-me imenso os pés. E estas, pronto, são botas que são confortáveis. Aquelas são da Lefties, que custaram 30€. Na altura fizeram sentido, mas agora eu precisava de umas botas que o meu pé não parecesse tipo um choriço lá dentro. Porque aquelas são 38, malta, e são uma ganda pata. Com uns looks certos fica fantástico e elegante e também tem este pormenor aqui que torna logo a bota muito mais elegante e muito mais bonita. Estou super apaixonada. Oh my god, eu experimentei e adorei. E também experimentei ao lado da minha Zalstaker para ver se fazia grande diferença, porque eu sou muito esquisita, eu tenho que ter o pé elegante. Eu não gosto que me faça o pé grande, porque eu já sou alta, percebem? Então, com uma pata gigante, imaginem? É a piada do ano. Eu adorava calçá-las assim tipo com uns calções, só que isto não convém ir trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar tipo calções, sabem? Não é confortável. Mas para o fim de semana... Para o fim de semana, quer dizer, o meu fim de semana que é terça-feira, vou levá-las de certeza com uma bela colanzita. Pronto, e vestir assim um lookito todo branco. Oh my god. Na verdade também as comprei para usar com umas calças tipo mais claras, com looks mais claros, sabem? Porque sinto que às vezes os meus looks ficam demasiado básicos com a Zalstaker e precisava de uma bota que de facto destacasse. Pronto, agora só quero estriá-las e usá-las, fazer imensos looks com elas, porque estou super apaixonada. E pronto, malta, chegamos ao fim de mais um vlog semanal. Eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever se achar o vosso gosto, que é muito importante. E vemos então amanhã, às sete e meia. Bye!